Mande na beat Mande na beat Olha o barulho da fire gun O Duny, esse, esse, já assiste o buffo Pega essa menina louca, não é de bala Então fala, só porque se tomarmos caminho dos amigos Já falou que a fã tá pedindo vara Já não sei quem tá mais impossível Lune ou não, Lune, essa calma tem receita E tato tudo no FL Manda esse beat pro ML, choque nele tipo fish jelly No meu arco Na pulse da roa Faço as curves Gosto só das bebe Rambé, bebe, bebe Drift no feno Glock, skin no veno Juro que eu tô te vendo Foda-se Deu uma roa, me telefonando Se ela der mole, eu juro eu toco pau Roubo suas coisas like a payday E não eu aproveito e te acerto como é hey Deu uma roa, me telefonando Se ela der mole, eu juro eu toco pau Roubo suas coisas like a payday E não aproveito e te acerto como é hey Tchau 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 Tchau